Eu me pude retornar numa noite de bebida Olhando uma mãe chorando, simplesmente estremecida Estava enxugando o pranto de uma santa e ué decida A gente na nossa vida já passa por desabou Coração de adolescente quando sofre por amor Mas o coração de mãe é sempre o mais sofredor Coração que cabe amor, só cabe tranquilidade O coração de quem mata, só cabe perversidade Mas o coração de mãe não tem tanto pra falar Se nenhuma enfermidade no corpo dela não tem É quem zela o seu esposo e quem ajeita o seu neném Enquanto seu filho adoece, ela adoece também A mãe ao filho quer nem seja perto ou seja ausente Ela se sente feliz vendo seu filho contente Fica mais do que sofrida quando o filho está doente Ela é sempre padecente entre suspiros e reais Quando o filho diz eu vou deixar a casa dos pais Quando o filho se ausenta ela é quem sofre mais Quando o filho deixa os pais pra ir pro sul da nação Coloca o óculos na cara, põe a maleta na mão Ela pra enxugar pranto já está de bom que não A sua grande afeição empata-te pra de ti Cuidando a sua família para descer ou subir E só no silêncio da noite fica ela sem dormir A mãe sabe resistir qualquer coisa perigosa Se a família é muito boa e se uma filha é criminosa Por isso é que eu sempre digo toda mãe é carinhosa Toda mãe é amorosa, todo momento na vida Que dá a sua existência pela família querida E é que padece mais sabendo que foi traída Toda mãe é preferida e pra que ninguém menos cabe Pra defender o seu filho bota a frase onde não cabe Toda mãe é uma santa, mas muita gente não sabe Se não quer que menos cabe o seu filhote comum Pra dar de comer ao filho pode ficar em jejum Seu coração é um misto que sempre cabe mais um A dor de mãe é comum e ela é nossa instrutora Hora que a tristeza corta com o imune de tesoura Eu sempre pensei comigo toda mãe é sofredora É mãe é a protetora do filho no seu espaço Faz tudo pra lhe atender sem apresentar cansaço Quando o pai bota no chão a mãe coloca no braço A avaliação eu faço toda mãe é excelente A mãe do filho mais caldo que do perverso valente A mãe de um pobrezinho ou a mãe do presidente Toda mãe é diferente tem essas credenciais Se vai ao supermercado para comprar cereais O dinheiro sendo pouco na sua mão cresce mais Se precisa cereais na feira quero a comporres Levando os pães pra casa e o feijão e arroz Dá o seu filho primeiro e o dela come depois Eu tenho esse desafio e também essa atitude O meu banho é de açude e minha corrente é do rio Minha planta é do machinho, minha essência é de uma flor O nordeste é teu setor e minha casa é teu sertão Que eu não troco o meu jibão no palidório A minha propriedade onde eu faço o meu banquete Não troco num palacete melhor que tem na cidade Gosto da velocidade do cavalo corredor Meu jumento esquivador Não troco num avião Eu não troco o meu jibão no palidório Eu não conheço tapete de casa de gente rica Minha sombra é oito e cica Eu acento um tapete de gente rica Eu não conheço banquete de casa de promotor Nem mestre nem professor para me dar instrução Que eu não troco o meu jibão no palidório A beleza da cidade que tem no meu saudade Eu não dou num edifício que possui capacidade A minha propriedade que fica no interior É quem mais me dá valor É quem mais me dá valor Essa minha construção Eu não troco o meu jibão no palidório Meu trabalho é um sufoco E eu não sou sujeito todo Eu não sei fazer tijolo Tudo que eu fiz é rebolo Minha casa é de rebolo Aonde eu sou morador Onde meu interior Cai a água no oitão Que eu não troco o meu jibão no palidório Na minha casa divina Que eu armo o meu estante Que eu mato o galo bem grande E a galinha pequenina Que dá cerca de faxina Eu mesmo sou construtor Quando falta o cavador Tiro a terra com a mão Eu não troco o meu jibão no palidório Comida só Sofisticada Mistura de estrogonof Eu tenho em casa É um borde Ou uma carne saudada A comida é misturada Com o suor sofredor E a manteiga é o sabor Que eu boto no meu feijão Eu não troco o meu jibão No palidório O sertão aonde eu fico Minha terra é natural Gosto da zona rural Com quem eu me comunico Senta aí mesa de rico Não gosto não do meu senhor Eu gosto é do corredor Que a gente come o pirão E eu não trago o meu jibão No palidório Eu em nada me atrapalho Carro a terra Pranto grãos E nos carros da minha mão Eu no peito sem atalho Minha roça é meu trabalho Da planta eu sou defensor O melão é meu sabor Tirado do pó do chão E eu não troco o meu jibão No palidório Esta terra suaviza Toda a minha ansiedade Eu não gosto da cidade Não tenho o que se precisa Eu gosto é dessa camisa Listada de várias cores Que segue como eleitor No dia da eleição Eu não troco o meu jibão No palidório Eu nasci pra trabalhar E nada me seca na casa Eu trabalho lá em casa E luto fora do meu lar Eu nasci para plantar Na terra sou plantador A máquina é cultivador E minha safra é de algodão Que eu não troco o meu jibão No palidório Considero você O dos reais Desta arte Tupido Verdadeiro Para mim Um exímio Companheiro Só não quer mais dizer O que é que faz Campeão dos maiores Festivais Que acontece Por essa região Mais um forte Da nossa profissão Repetista Que tem muito poder Você sabe que eu sou Não quer dizer Se humilhe meus pés Com essa verdade Você sabe que eu dou O mesmo recado Do momento Que canto de improviso Tem um globo Escondido E tem um juízo Tem repente Que sai de todo lado E cês tiram A tela galopada O beira-mã E cês tiram O enquadrão Prepare-me Para ser campeão Se afrouxar Cascando Quer correr Você sabe que eu sou Não quer dizer Se humilhe meus pés Presta verdade Você sabe que eu não lhe desmito Que é poeta Perfeita e ideal Bem mais forte Do que o Lorival Repetista Bem mais do que o Pinto E quando o povo Me aplaude No recinto Você muda também Sua afeição Já eu canto Na nossa diversão Sem sentido E a perna Mas tremer Você sabe que eu sou Não quer dizer Se humilhe meus pés Com essa perdão Você sabe que eu não lhe desmito Não quer dizer Se humilhe meus pés Nessa perdão Você é repentista Você é repentista Ultrapassado Que não sabe Da sua trajetória Já não tem Todo o cloro Dessa glória Que não sabe Que é Metrificado Diz que o outro Só canta Decorado Mas pra mim Isso é tudo Invenção Você pode Assustar Sabastião Mas feitosa Hoje a noite Eu quero ver Você sabe que eu sou Não quer dizer Se humilhe meus pés Nessa perdão Você disse Ser um dos pioneiros Nessa arte Que hoje aqui faz parte Que tem sido Maior da nossa arte E o maior Entre muitos brasileiros O assombro De muitos pioneiros De Vanille E também Sebastião De que é mestre Valente e campeão E hoje a noite Vou mudar pra valer Você sabe que eu sou Não quer dizer Se humilhe meus pés Nessa perdão Pra um povo Que está no camarote Assistindo Essa nossa cantoria Eu lhe peço Se tiver poesia E em cada uma estrofe Tudo mote Você é muito fraco Quando canta no mote E é pior Quando canta uma canção Onde é que está A inspiração É procurar Um lugar E se esconder Você sabe Que eu sou Não quer dizer Se humilhe meus pés Nessa perdão Você disse Que é muito inteligente Sua mente É segura E quase elétrica Muitas vezes Escapola E não é métrica Para ver Se se abuma Mais na frente Mas comigo Hoje a dia Boca é quente Da maneira De brasa Não te sabe Vou botar o veneno Do seu pão Cacilota o metano Que vai morrer Você sabe Que eu sou Não quer dizer Se humilhe meus pés Nessa perdão Eu não canto Pois fora do roteiro Cantar bem sempre foi A minha escola Me seguro Nas cordas da viola Para poder aceitar Meu companheiro Você é desta forma Não você Não onde é Que ficou Sua instrução Sobrando Rádio Também Televisão E você Caçucando Para morrer Você sabe Que eu sou Não quer dizer Se humilhe meus pés Nessa perdão Quem chamasse Perigo professor Diz que um beijo Que não é muito sabio Não escolhe Uma sigla De partido Não conhece Fracasse Nem valor Não conhece O que é Um instrutor Um sujeito Que dá Muita lição Só é mestre Para quem é Bestalhão Mas comigo Medido Vai perder Você sabe Que eu sou Não quer dizer Se humilhe meus pés Nessa perdão O ligido Repentista Quanto mais Cantar Mais rende É como Santo horizonte Que a luz divina Se estende Deixando Deixando Essa terra Vaga Que quando Um raio Se apaga Outro horizonte Se acende Todo Repentista Rende Vai depender No etano É tanto Se ele estiver Feliz E o olho Não vender Panto Para ganhar O seu cobre Nem crise Em casa De pobre Pode render Do meu Eu tenho rendido Tanto Nas cantigas E do sertão Qual foi Em casa De pobre Num ano De precisão Rende muito Lauretino Como ferido Em menino Em fase De demissão Nesta minha profissão Só te me faz exemplar Depois de estudar bastante Passar no vestibular Chegaram os outros depois E eu passei em 62 Sem escrever Pra cantar Eu comecei a cantar Papai Me passou Na prova Em cada ano Que passa Meu pesadelo Renova É por Meu evangelho Eu quanto mais Fico velho Mas a minha A ideia É nova Com você Em Vila Nova São três artistas De fardos Hoje Resido em Campinas Já morei Bastante em patos Ao povo Não abuso E essa caneta Que eu uso É pra anotar Meus traços Andes cidades Imados Faço um trabalho Completo A natureza divina Acompanha o meu trajeto A língua não se embaraça E quanto mais tempo passa Mas eu sinto mais comprado Não chamo de analfabeto Repenista indeciso Que usa papel e tinta Pra chegar ao paraíso Canta para se mostrar Mas na hora de cantar Entra água no juiz Eu gosto do livro E proviso Que esse sai se demora O que usa na caneta Pensa e escreve Ela fora Essas coisas eu não entendo O que ele faz escrevendo E o meu é feito Na hora Sei que você não decora Não faço essa teoria O que eu fiz É cantando O outro Não me parodia Sentimento me controla E ao som da minha viola Só expresso poesia Essa minha cantoria E eu trabalho há muitos meses Por aí tem camaradas Bons ouvintes e fregueses Homem, mulher e menino Mas ninguém que fala menino Disse um verso com você Aplausos